Bom dia, povo! Muito bom dia nessa nossa última aula de preparação. Primeiro dia pós-ENEM, última aula pré-ENEM. A galera que foi fazer a prova ontem deve estar meio, um pouquinho cansada, né? Muita gente desacostumou, digamos assim, dessa rotina de prova, mesmo fazendo simulados. Essa parada de passar a tarde inteira lá é bem específico, beleza? Bom, vamos começar hoje nosso último tema, um tema que tem certa relevância quando a gente fala de ENEM. Não é um tema que tem uma quantidade exercebada de questões, certo? Mas está sempre presente no ENEM. Afinal, a gente já trabalhou os assuntos que têm a maior gama de questões, mas é um assunto que está toda a provinha, ele está lá marcando presença, beleza? Vamos falar hoje de geometria analítica. Já adianto que é um assunto bastante extenso, tá? Tem muita informação, mas está tudo bem resumidinho para vocês aqui. Separei os pontos mais importantes de geometria analítica que são possíveis pontos que aparecem quando a gente fala de ENEM, beleza? Então, para quem vai dar uma estudada mais propriamente dita, vale a pena pegar esse resumo e trabalhar em cima desse resumo. Não vale a pena pegar muita informação extra não, beleza? Até porque, como eu falei, é um assunto gigantesco. Então, se estender nele é atirar no pé. Vamos lá. Vocês vão encontrar esse assunto nos capítulos 12, 16 e 17 do Q1. E vamos começar aqui, ó. Primeira ferramenta para a gente trabalhar. Quando a gente trabalha com geometria analítica, a gente está trabalhando com uma mistura da álgebra e da geometria, certo? A gente vai trabalhar no plano cartesiano, pensamento geométrico, mas algebrizando o pensamento geométrico. Então, para a gente agora, figuras geométricas vão estar representadas no plano cartesiano e com isso elas terão coordenadas, certo? Todo ponto no plano cartesiano, vocês já estão muito acostumados com isso, baseados em funções, todo ponto no plano cartesiano tem coordenadas em um eixo orientado, né? De duas dimensões, ele tem coordenadas. E todas as figuras são formadas por pontos. Então, agora, todas as figuras têm coordenadas. A primeira informação que a gente tem é o seguinte, e essa daqui é uma das ferramentas mais corriqueiras quando se fala de Enem, que é o tratamento da distância de dois pontos. Repara só, eu tenho um ponto A no plano cartesiano, plano XY, onde esse ponto tem coordenadas X, A, Y, A. Todo ponto tem uma coordenada X e uma coordenada Y. Então, esse ponto tem coordenadas X, A e Y, A. E tem um ponto B, que tem coordenadas X, B e Y, B. A distância entre esses dois pontos pode ser calculada através de uma fórmula no plano cartesiano. Mas, para entender essa fórmula, é só a gente pensar. Quando eu traço essa distância, repara que as coordenadas do X, do A e do B formam um triângulo retângulo. Repara nesse cateto aqui, ó. Esse cateto aqui, ele nada mais é do que a coordenada X, B, menos a coordenada X, A. Então, aquele cateto ali, ele vai ser a medida de X, B, menos a medida X, A. E esse cateto aqui vai ser a coordenada Y, B, menos a coordenada Y, A. E, sabendo disso, montando esse triângulo retângulo, a gente pode fazer um Pitágoras, vendo que a distância é hipotenusa, ó. Distância entre A e B ao quadrado é igual a XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. E aí, pegando esse quadrado e passando para o outro lado como raiz quadrada, certo? A gente tem a fórmula da distância entre dois pontos no plano cartesiano, certo? Então, você pode ter a fórmula na cabeça, ou pode simplesmente saber que em qualquer situação você pode calcular um Pitágoras, dadas as coordenadas. Veja o exemplo. Calcule a distância entre os pontos A, 2, 8, e B, menos 1, 3. Então, vai ser... Aqui a gente tem um ponto A. A distância entre A e B é a mesma entre B e A. Então, fazer de A para B ou de B para A vai no mesmo, tá? Aqui a gente tem a coordenada XA, YA e tem a coordenada XB, YB. Lembrando que a fórmula é a distância entre A e B é a raiz de XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. Então, vai ficar XB menos 1 menos XA, que é 2, ao quadrado. YB, 3 menos YA menos 8 ao quadrado. Menos 1 menos 2 menos 3. 3 menos 8 menos 5. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos 5 ao quadrado, 25. Ou seja, a distância entre A e B é a raiz de 34. Um outro exemplo. Calcule a distância entre os pontos A, 3, 4, e B, 1 menos 5. Então, vamos botar lá. Mesma ideia. A distância entre A e B vai ser a raiz de... Lembrando que aqui é XB e aqui é XA, vai ser 1 menos 3 ao quadrado. Aqui é YA, aqui é YB, isso é X, né? Mais menos 5 menos 4 ao quadrado, a raiz disso. Então, a distância entre A e B é a raiz de 1 menos 3 menos 2 ao quadrado, menos 5 menos 4, menos 9 ao quadrado. Então, a distância entre A e B é a raiz de 1 menos 2 ao quadrado, 4, menos 9 ao quadrado, 81. Então, a distância entre A e B é a raiz de 85. E 5, a gente pode fatorar se quiser, né? 85 fatorado por 5 vai dar 10. Vai dar a mesma coisa, vai dar 17. Então, não tem como fatorar, né? São números primos, vai ficar a raiz de 85 mesmo, beleza? Seguindo, a gente tem o seguinte, quando a gente fala no plano cartesiano, 3 pontos podem estar em duas condições, certo? Você pode ter 3 pontos alinhados. Vamos botar aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C alinhados, que eles vão formar uma reta. Ou a gente pode ter 3 pontos desalinhados. Que eles vão formar um triângulo. 3 pontos distintos, né? Que não estejam em cima do outro. Podem estar nessas duas condições. Ou eles formam uma reta, ou eles formam um triângulo. Qual é a condição para a gente saber que 3 pontos formam um triângulo? Tendo 3 pontos A, B e C, de coordenadas, o A com coordenadas, X, A e Y, A. O B com coordenadas, X, B e Y, B. E o C com coordenadas, X, C e Y, C. Para eles estarem alinhados, o determinante dessas coordenadas tem que dar zero. Então, por exemplo, X, A, Y, A, você monta lá a matrizinha. X, B, Y, B. X, C, Y, C. Completa a coluna com uns. Se esse determinante der zero, significa que esses pontos estão alinhados. Certo? Por exemplo, vou fazer um exemplo aqui para vocês verem na prática. Pegando um ponto A, zero, um, um ponto B, um, três, e um ponto C, dois, cinco. Como eu faço para saber se esses pontos estão alinhados? Eu vou montar esse determinante, as coordenadas do A, zero, um, as coordenadas do B, e as coordenadas do C. Completo as colunas com uns, e calculo o determinante dessa matriz 3 por 3. Lembrando como eu calculo o determinante, que já é outra matéria. Eu repito as duas primeiras colunas, né? Regra de Cramer. Zero, um, dois, um, três, cinco, e faço o produto das diagonais. Como assim? Diagonal. As diagonais principais e as secundárias. Fazendo esse produto aqui, ó. Zero vezes três vezes um. Dá zero. Um vezes um, vezes dois. Dá dois. Vou somar esses produtos, ó. Um vezes um, vezes cinco. Dá cinco. E agora o produto para cima. Repara só. Dois vezes três, vezes um. Dá seis. Cinco vezes um, vezes zero. Dá zero. Um vezes um, um vezes um, vezes um. Dá um. E agora, eu pego o resultado aqui de baixo e subtraio com o resultado lá de cima. Vai ficar cinco mais dois, mais zero. Sete menos o resultado aqui de cima, que também é sete. Sete menos sete, zero. Então, se esse determinante dá zero, significa que eles estão alinhados. Então, esses pontos aqui estão alinhados. Então, a condição de alinhamento de três pontos é o determinante das coordenadas desses três pontos dar zero. Ah, e se dá um número diferente de zero? Eles não estão alinhados. Se der diferente de zero, eles formam um triângulo. Que dá para calcular a área, fazer várias coisas, mas a gente não vai entrar nesse, nesse, nesse quesito, certo? Porque aí não tem muito a ver com o que a gente precisa. Bom, ponto médio. Dados dois pontos, um ponto A e um ponto B, de coordenadas X, A, Y, A e coordenadas X, B, Y, B. O segmento X, A, a gente já viu que a distância, o segmento D, é a distância entre A e B. A gente consegue um ponto M entre A e B, que vai ser o ponto médio, que vai ter coordenadas X, M e Y, M. É o ponto médio do segmento AB, o ponto médio entre A e B. Então, vou fazer a demonstração disso, mas a gente consegue fazer através de semelhança de triângulos, mas essas coordenadas do ponto M, a gente consegue com a média das coordenadas do ponto A e B. Então, o ponto M tem coordenadas X, M e Y, M. A gente pode afirmar que a coordenada X, M é a coordenada X, A mais A, X, B sobre 2, é a média das coordenadas X, A de A e B. E o Y, M é a média Y, A mais Y, B sobre 2. Ou seja, as coordenadas de M são deixa eu avaliar aqui X, A mais X, B sobre 2 e Y, A mais Y, B sobre 2. Aí a gente tem as coordenadas do ponto médio. Beleza? Passando para a equação reduzida de uma reta. Uma reta, quando a gente fala no plano cartesiano, ela tem uma estrutura, repara só, bem parecida com a estrutura da função do primeiro grau. Y igual a M, X mais N. Lá na função afim, né? Vocês estão acostumados com Y igual a X mais B. A única diferença é que em analítica a gente chama o A de M e o B de N. Por quê? Porque em analítica, os parâmetros A e B têm outro significado. Aqui, coeficiente angular e coeficiente linear vão ser o M e o N. O A e o B vão ter outro significado. Então a gente sabe, né? Que ela tem uma inclinação alfa ou teta em relação ao eixo X e toca o eixo Y no ponto zero N. Vocês estão acostumados pela função tocar o eixo Y no ponto zero e B. E a gente tem condição de posicionamento entre duas retas. Olha só. Duas retas podem ser paralelas ou perpendiculares, certo? Elas podem ser paralelas, perpendiculares, certo? Ou elas podem ser... Elas podem se tocar, beleza? Significa que elas se tocam. Ou elas não se tocam ou se tocam, beleza? Elas são sempre planares. Duas retas que não se tocam são ditas paralelas, como está aqui. Paralelas. E existe o caso de duas retas se tocarem, certo? Elas serão concorrentes. Então duas retas podem ser paralelas ou concorrentes. Paralelas nunca se tocam. Concorrentes elas se tocam. E para serem concorrentes, elas podem se tocar de qualquer forma, tá? Elas podem se tocar assim, elas podem se tocar inclinadinho, ou se tocar num caso especial, que é quando elas fazem 90 graus entre elas. Que aí elas, além de serem concorrentes, são perpendiculares, beleza? Então duas retas são paralelas ou concorrentes. E existe um caso especial de retas concorrentes, que são as retas perpendiculares. Toda reta perpendicular é também concorrente, beleza? Bom, elas serem paralelas significa o quê? Que o ângulo de inclinação em relação ao eixo X é o mesmo. Porque se você está lá com o plano cartesiano, aí você tem uma reta R, que tem uma angulação aqui, teta. Uma reta R. E uma reta S, que tem a mesma angulação teta. Significa que o ângulo delas em relação ao X é o mesmo. Ou seja, elas estão na mesma posição. Elas são paralelas. E isso indica também que o M dessas equações é o mesmo. Então duas retas serem paralelas, significa que seus coeficientes angulares são iguais. M é igual a M'. E aqui a gente tem uma expressão. Um exemplo. Calcule a equação da reta, que é paralela à reta de equação Y igual a 2X mais 1, e passa pelo ponto 2, 6. Bom, se ela é uma reta, ela tem a equação Y igual a Mx mais N. Como a questão diz que ela é paralela a essa reta aqui, eu posso afirmar que os coeficientes angulares são iguais. Então, eu posso afirmar que o M', que é o coeficiente angular da segunda reta, é igual ao da primeira, é 2. Chego nessa conclusão. Sabendo que o M' é 2, a expressão agora fica assim, Y igual a 2X mais N'. E como eu chego ao N', a questão diz que essa reta passa pelo ponto 2, 6. Ou seja, quando X é 2, o Y é 6. E aí eu substituo Y6, X de 2. 6 é igual a 2 vezes 2 mais N', aqui dá 4, o N' é 2. Logo, essa equação é a 2X mais 2. Beleza? Outro exemplo. Calcule a equação da reta paralela à reta de equação Y igual a 3X mais 2, que passa pelo ponto menos 2, 4. Vamos lá. Se ela é paralela, se ela é uma reta, ela é do tipo Y igual a M'X mais N'. Se ela é paralela a essa daqui, os coeficientes angulares são iguais. Então, M' é 3. Então, ela é do tipo Y igual a 3X mais N'. Se ela passa no ponto menos 2, 4, quando o X é menos 2, o Y é 4. Então, vai ficar 4 é igual a 3 vezes menos 2 mais N'. ou seja, 4 é igual a menos 6 mais N'. Joga pra lá. O N' é 10. Então, o M' é 3, o N' é 10, vai ficar Y igual a 3X mais 10. Que é a reta que é paralela à dada e passa pelo ponto menos 2, 4. A outra condição, como eu falei pra vocês, é a condição de perpendicularidade. Duas reta são ditas perpendiculares quando os coeficientes angulares, um é o oposto do inverso do outro. Ou seja, quando o produto entre os coeficientes angulares é menos 1. Lembrando que elas são concorrentes. Então, olha só. Quando o M vezes o M' for menos 1, essas reta são perpendiculares. Qualquer outra situação onde os coeficientes angulares não sejam iguais ou o produto não seja menos 1, essas reta são somente concorrentes. Elas não são nem paralelas e nem perpendiculares. Elas são concorrentes não perpendiculares. Se o produto for menos 1, elas são concorrentes perpendiculares. Beleza? Olha o exemplo. Calcule a equação da reta que é perpendicular à reta de equação 2x mais 1 e passa pelo ponto 2,6. Então, se ela é uma reta, ela tem a equação y igual a M'x mais N'. Se elas são perpendiculares, o M dessa vezes o M dessa é menos 1. Então, 2 vezes M' é menos 1. O M' é menos 1 sobre 2. Sabendo que o M' é menos 1 sobre 2, eu substituo aqui. Vai ficar y igual a menos 1x sobre 2 mais N'. E eu também sei que ela passa no ponto 2,6. Ou seja, quando o x é 2, o y é 6. E eu substituo. 6 é igual a menos 1 vezes 2 sobre 2 mais N'. Vai dar menos 1, certo? Aqui, na verdade, isso daqui está errado. Aqui dá menos 1, vai dar mais 1. Esse valor aqui está errado. Aqui vai dar menos 1, vai para lá mais 1, vai ficar N' igual a 7. Vai ficar 6 mais 1. ou seja, y é menos x sobre 2 mais 7. Agora que eu vi que o slide, o exercício do slide está com sinal trocado. Beleza? Equação geral da reta. A equação reduzida da reta é do tipo y igual a m linha, m mais N, y igual a mx mais N. A equação geral vai ter uma outra estrutura. Ela vai ser do tipo ax mais by mais c igual a zero. Essa é a equação geral da reta. Por isso que eu falei para vocês que o A e o B na analítica têm significados diferentes. Eles são parâmetros da equação geral e não da equação reduzida. Para a gente descobrir a equação geral da reta, a gente precisa de 3 pontos. Beleza? De 2 pontos. E a gente vai pegar as coordenadas desses 2 pontos e vai fazer uma equação genérica. Fazendo um determinante igualando a zero. Por exemplo, dados os 2 pontos, só existe uma única reta distinta que passa por ela, por eles. calcule a equação geral da reta que passa pelos pontos 1, 3 e o ponto 0, 4. A gente monta assim. Bota x e y genéricos, bota as coordenadas do primeiro ponto, bota as coordenadas do segundo ponto, completa a coluna com uns e calcula o determinante. E calcula o determinante igualando a zero. Mesma ideia da regra de Kramer. Repete as duas primeiras colunas. e faz o produto das diagonais. Diagonal para baixo. x vezes 3 vezes 1 3x y vezes 1 vezes 0 0 1 vezes 1 vezes 4 4 1 vezes 1 vezes x 4x 1 vezes 1 vezes y y A gente pega o de baixo e subtrai pelo de cima vai ficar 3x mais 4 menos 4x mais y iguala isso a 0 Sinal de menos fora do parênteses inverte tudo que está dentro do parênteses menos 4x menos y menos 4 mais 3 menos x menos y mais 4 igual a 0 Ou a gente pode multiplicar por menos 1 dá no mesmo só para ficar positivo bonitinho x mais y menos 4 igual a 0 onde o A é 1 o B é 1 e o C é menos 4 Então isso daqui é a estrutura da equação geral de uma reta certo? Para achar a equação geral de uma reta qualquer Bom Um outro exemplo Mesma ideia A equação da reta que passa pelos pontos 0 menos 4 e 2 3 Bota aqui x e y 0 menos 4 2 3 Completa as colunas com 1 e calcula o determinante Como se calcula o determinante? Repete as duas primeiras colunas e faz as diagonais x vezes menos 4 vezes 1 menos 4x y vezes 1 vezes 2 mais 2y 1 vezes 3 vezes 0 2 vezes menos 4 vezes 1 menos 8 3 vezes 1 vezes x mais 3x y vezes 0 vezes 1 0 O determinante gente tem várias formas de calcular vários algoritmos Você pode fazer tem gente que faz direto e nem repete as colunas tem gente que já faz a diagonal secundária trocando o sinal vai dar tudo a mesma coisa o de baixo menos o de cima menos 8 mais 3x isso igual a 0 menos 4x mais 2y menos com menos mais igual a 0 menos 7x mais 2y mais 8 igual a 0 onde o a é menos 7 o b é 2 e o c é 8 beleza? equação geral da nossa reta saindo agora de 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 reta indo para a circunferência a circunferência a circunferência é um lugar geométrico a gente chama circunferência de lugar geométrico o que significa um lugar geométrico? vai ser uma região que segue um padrão certo? bom dado um ponto no plano cartesiano a circunferência é a união dos infinitos pontos que distam uma constante r de um ponto dado então você está lá com um ponto certo? dá uma distância r todos os infinitos pontos que distam r desse ponto central formam a circunferência aqui a gente tem a fórmula da circunferência que se vocês repararem também sai de um pitágoras repara só aqui a gente tem um ponto que é o centro da circunferência de coordenadas a e b pega um ponto genérico p que ele está representando qualquer ponto da circunferência tá? de coordenadas x e y beleza? então olha só coordenada x coordenada y a gente também faz um triângulo retângulo aqui ó onde esse cateto tem coordenadas x menos a e esse cateto tem coordenadas b menos y ou y menos b depende vai depender da posição mas não vai fazer diferença tá? aqui é o raio então a gente tem aqui o raio ao quadrado né? o pitágoras ele é igual a b menos y ao quadrado mais x menos a ao quadrado organizando pra ficar bonitinho x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado novamente como tá ao quadrado vai dar no mesmo é igual a r ao quadrado sendo essa daqui a equação reduzida da circunferência por mais que seja grande essa equação reduzida de uma circunferência só a nível de curiosidade a equação geral da circunferência mas não recomendo se aprofundar nisso a não ser que você já saiba é dada por ax quadrado mais by quadrado mais cx mais dy mais e igual a zero isso daqui é o que a gente chama de equação geral da circunferência e aqui a equação reduzida da circunferência quais são as informações que a equação reduzida dá pra gente dada uma equação reduzida a gente consegue tirar as coordenadas do centro da equação da circunferência e o raio da circunferência assim como dada o centro e o raio a gente consegue encontrar a equação reduzida da circunferência existem ferramentas algébricas pra transformar a equação reduzida na equação geral mas não são interessantes pra gente aqui beleza por exemplo calcule a equação da circunferência de centro calcule não ache né de centro em 2 3 e raio 4 então isso daqui é bem bem tranquilo se eu sei que é a equação reduzida do tipo x menos coordenada do centro ao quadrado mais y menos coordenada do centro ao quadrado é igual a r ao quadrado eu tenho que x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado ou seja x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual igual a 16 e opa e eu consigo através disso daqui até achar a equação geral também como desenvolvendo esses quadrados lembra lá que isso é um produto notável a menos b ao quadrado deixa eu escrever mais para baixo está indo para a outra tela a menos b ao quadrado é quadrado do primeiro menos 2 vezes primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo então desenvolvendo aqui ficaria x ao quadrado menos 4x mais 4 mais y ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 16 x ao quadrado mais y ao quadrado eu sempre faço isso eu sempre boto x no segundo aqui que é um y sempre sempre faço isso x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 6y aqui vai ficar 9 mais 4 é 13 13 menos 16 menos 3 igual a 0 repara onde aqui o a é 1 o b é 1 o c é menos 4 o d é menos 6 e o e é menos 3 da nossa equação geral de uma circunferência beleza tranquilo e através da equação reduzida de uma circunferência ou da equação geral de uma circunferência a gente consegue chegar também a e descobrir qual é o raio e qual é o centro da circunferência por exemplo digamos que eu tenho a seguinte equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 8y menos 15 igual a 0 beleza como eu faço para achar o centro e o raio dessa circunferência aqui a gente faz o que a gente chama de complementação de quadrados a gente agrupa os termos que são iguais por exemplo x ao quadrado menos 6x dá um espacinho y ao quadrado mais 8y deixa eu botar para ficar bonitinho um menos aqui só para não complicar e joga o 15 para o outro lado vai positivo aí o que acontece para eu achar a equação reduzida eu preciso que isso daqui vire o famoso trinômio quadrado perfeito ou o quadrado da diferença já que aqui está menos então tem que entrar um outro termo aqui assim como esse daqui também tem que virar um trinômio quadrado perfeito e entrar um outro elemento ali a terceira parte desse quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo e como eu faço isso basta eu dividir repara só na distribuição eu tenho um x menos alguma coisa ao quadrado onde eu fiz o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo então esse termo aqui é menos duas vezes o primeiro vezes o segundo então para eu saber qual é o segundo é só eu dividir ele por dois porque o x já está aqui então seis dividido por dois dá três eu posso afirmar que esse segundo termo é o três que ficou quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais deixa eu mudar de cor mais o quadrado do segundo então para formar um trinômio quadrado perfeito está faltando o que? está faltando o quadrado do segundo mais nove mas eu posso chegar assim do nada e meter um mais nove ali? não posso a não ser que eu faça um equilíbrio por quê? porque numa equação se você aumenta ou subtrai ou faz uma operação dos dois lados da igualdade vai ter a mesma coisa você continua com equilíbrio então aqui o mais nove é só jogar o mais nove do lado de cá também que aí você continua com equilíbrio e faz a mesma coisa aqui aqui seria um y menos alguma coisa ao quadrado pega esse termo dividir por dois dá quatro então o segundo termo é quatro porque repara quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo então está faltando mais dezesseis então basta eu somar dezesseis aqui também que aí eu consigo agora fazer a equação reduzida que vai ser baseada da seguinte forma ô caramba x menos três ao quadrado mais y menos quatro ao quadrado é igual a dezesseis mais nove vinte e cinco trinta quarenta com isso eu posso afirmar o que? que essa equação repara que eu não consigo descobrir o que é centro o que é raio aqui mas transformando eu consigo isso é uma equação de centro é uma circunferência de centro três quatro e o raio é raio de quarenta lembra que o que fica aqui é raio ao quadrado então é a raio de quarenta que aí você pode fatorar ou não beleza? essa parte aqui é uma parte bastante técnica não é uma parte que tem uma uma vamos dizer assim uma incidência tão grande assim mas é uma parte algebricamente bastante interessante ok? pra finalizar essa parte finalizar a parte teórica vamos falar de circunferência com o centro na origem essa daqui de circunferência é o que mais cai tá? então presta bastante atenção aqui quando cai circunferência geralmente cai com a circunferência com o centro na origem qual é a parte relevante? se o centro da circunferência tá na origem a origem do sistema a coordenada do centro é 0,0 então lá na nossa equação geral nossa equação reduzida que é x menos coordenada do centro ao quadrado mais y menos coordenada do centro ao quadrado igual a r ao quadrado o a tem dia que eu faço umas bestilhas a e a nossa o a e o b são 0,0 então como vai ficar essa equação x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado é o raio ao quadrado daí x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado essa daqui ó eu recomendo vocês saberem tá? tem duas informações que eu recomendo muito vocês saberem nessa aula ah então as outras são inúteis não gente a ideia é existe informação para quem está no desespero existe informação para quem não sabe nada da matéria existe informação para quem já sabe já tem uma base se você não tem base nenhuma isso daqui a aula completa é muita informação para você assimilar em pouco tempo certo? mas se você já tem mais familiaridade não é tanto assim então a nível de intensivo certo? a ideia é pegar o que é muito relevante e dentro da geometria analítica as duas informações são mais relevantes a distância entre dois pontos e a circunferência com centro na origem não quer dizer que você vai conseguir fazer qualquer questão de geometria analítica que exista no Enem com essas duas informações não é uma verdade certo? mas a probabilidade das questões do Enem que caírem serem de uma dessas duas informações ou até das duas é muito maior mas não é garantia entende? distância entre dois pontos e circunferência com centro na origem são as duas mais relevantes beleza? então deixa eu dar aqui uma repassada no que a gente falou para a gente finalizar foi até rapidinho bom nós falamos da distância entre dois pontos dado no plano cartesiano dois pontos aleatórios a gente consegue calcular a distância entre eles através de um pitágoras onde um dos catetos é uma coordenada do ponto B menos do A e o outro cateto também coordenada Y do ponto B menos do A e aplicando um pitágoras aqui a gente consegue determinar essa distância ou E chegar à fórmula da distância entre dois pontos falamos também demos exemplos da distância entre dois pontos e falamos da condição de alinhamento entre três pontos que para três pontos estarem alinhados o determinante das coordenadas deles tem que ser igual a zero tem duas condições duas condições não duas possibilidades três pontos num plano ou eles estão alinhados ou eles formam um triângulo se o determinante 10 a 0 estão alinhados se não 10 a 0 eles formam um triângulo o ponto médio entre dois pontos é a média das coordenadas entre esses pontos então se eu quero o ponto médio entre o ponto A e o ponto B eu faço a média das coordenadas XA mais XB sobre 2 YA mais YB sobre 2 quando a gente fala de reta no plano cartesiano elas tem duas situações elas podem estar para ser paralelas ou serem concorrentes isso num plano tá e as retas concorrentes tem dois tipos as retas concorrentes que não tem nenhuma particularidade e as retas concorrentes que são perpendiculares que são as retas concorrentes que formam um ângulo de 90 beleza entre elas existem outras nomenclaturas mas não são em retas coplanares que estão no mesmo plano a equação reduzida de uma reta vai ser dada da forma Y igual a MX mais N que é a mesma estrutura lá da equação da função do primeiro grau né da função afim só que entendam toda função afim é uma reta mas nem toda reta é uma função afim por isso que é diferente estudar reta analiticamente e estudar reta função certo por mais que a maioria das ferramentas sejam similares sejam equivalentes é diferente estudar função é uma coisa estudar reta analítica é outra mas a gente pode fazer um intercâmbio de informações certo então ela vai ser do tipo Y igual a MX mais N porque A e B analiticamente são outros parâmetros significam outras coisas não são coeficiente angular e coeficiente linear certo na geometria analítica o M é coeficiente angular e o M é o linear duas retas para serem paralelas significa que a angulação delas em relação ao X é a mesma então a gente pode dizer que o M e o M linha são iguais seus coeficientes angulares são iguais então para elas serem paralelas coeficientes angulares iguais e fizemos exemplos sobre isso certo e a outra ideia é que elas sejam perpendiculares são retas concorrentes que formam 90 graus entre elas isso vai acontecer quando o produto entre os coeficientes angulares for menos uma ou seja um é o oposto do inverso do outro lembrando que o oposto é quando você muda o sinal um positivo e um negativo inverso é quando você inverte a fração qual é o inverso de A 1 sobre A então 1 vai ser o oposto do inverso do outro por exemplo se um é 4 o outro é o oposto do inverso o inverso do 4 é 1 sobre 4 e o oposto é menos 1 sobre 4 então se você sabe essa parada você nem precisa fazer a multiplicação dando menos 1 é só inverter e trocar o sinal beleza temos exemplos sobre isso falamos da equação geral da reta onde aparece o A e o B que não são coeficiente angular e linear se identificam outras coisas e que para achar a equação geral da reta você calcula o determinante das coordenadas igual a 0 e assim você tem a equação geral da reta demos alguns exemplos e falamos da equação da circunferência que ela é obtida a equação reduzida por um pitágoras também e através da reduzida a gente chega na equação geral e consegue fazer a conversão da equação reduzida para a equação geral assim como da equação geral para a equação reduzida beleza falamos da equação da reta com circunferência na origem que é simplesmente onde o centro vai ser a origem do plano cartesiano 0,0 e com isso você tem essa situação especial da equação da circunferência ok gente bom galera espero que vocês tenham entendido certo essa parte de geometria analítica entendam o que é um um assunto muito grande muito 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 grande certo extenso já caíram outros temas já caiu né não caiu uma vez só outros temas de geometria analítica que não dá tempo nem se a gente tivesse tipo cinco aulas de geometria analítica a gente conseguiria tempo pra chegar a tais informações que caiu uma questão de ramo de hipérbole certo dá pra dar uma pincelada muito direcionada mas pra chegar até a hipérbole a gente tem que passar pelas outras cônicas e cara é muita informação o Enem cobrou uma única vez então chegar até falar de de falar de é das cônicas no geral é um problema digamos assim pouco pouco se estuda as cônicas em geral na verdade a maioria da galera estuda as cônicas ou quando a gente tem uma preparação de nível superior ou quando tem ah agora que eu vi aqui Matheus falou aí aqui é mais não sei porque tá menos e eu nem reparei é mais mesmo eu fiz embaixo nem reparei que tava menos é então tipo é um assunto muito extenso por quê? pra vocês entenderem quando a gente fala de geometria de estudo de geometria a parte de geometria espacial é uma matéria que você estuda em um ano quando a gente tá na escola por exemplo o segundo ano do médio inteiro e a geometria analítica você demora aí também um ano pra estudar seria o terceiro ano do médio inteiro ou seja é muita informação quando a gente fala de geometria analítica quando a gente vê tópicos ah tópicos pro Enem a galera costuma resumir da seguinte forma proporção razão e proporção regra de 3 porcentagem PA e PG análise combinatória probabilidade probabilidade sistema não sei o que função etc etc aí bota lá geometria plana geometria espacial geometria analítica isso faz parecer com que o tópico geometria plana seja tão tranquilo ou tão grande quanto o tópico PA e PG faz parecer com que o tópico geometria analítica seja tão grande ou seja do mesmo tamanho que o tópico análise combinatória e não é quando a gente pega toda essa álgebra que é falada ela se resume a álgebra basicamente do ensino médio e um ano do ensino básico do ensino fundamental quando a gente fala de geometria plana espacial e analítica a gente está falando de toda a geometria da carreira estudantil do sexto ano do fundamental até o terceiro ano do médio e acrescentando coisas que não são comuns aparecerem até o terceiro ano do médio ou seja o tópico geometria analítica é um tópico de um ano inteiro de aula quando você vê lá nas matérias que é no ENEM parece que ele é só uma coisinha mas é coisa pra caramba é igual geometria espacial se a gente for estudar a fundo a fundo não o que é necessário é um tópico bastante grande que a gente dá uma resumida porque também não cai muitas questões no ENEM o que eu quero dizer com isso quando a gente fala geometria analítica pro ENEM geralmente caem essas duas informações que eu falei pra vocês o ENEM pode calhar de botar alguma outra como já fez uma vez só que pra se preparar pra tudo que existe geometria analítica é muito tempo assim como geometria espacial a gente viu na última aula eu dei as figuras clássicas mas existem outras ferramentas e outras situações que o ENEM ainda não cobrou e também cobra pouca questão poucas questões de geometria espacial então a gente se prepara porque é clássico certo? porque são tópicos muito 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 estrenos a gente tá falando aí de no mínimo 10 aulas pra falar geometria espacial 10, 15 aulas pra falar geometria analítica de verdade mesmo beleza? então me despeço de vocês por aqui vou pro chat agora vou ficar com vocês ali nesse último momento de encontro que a gente tem e já desejando boa prova pra vocês no domingo chega agora nos vemos aí em qualquer oportunidade obrigado pela presença de todos até aqui até mais gente fui e aí galera bom dia como é que estão todos descansados depois de ontem né espero renovados porque domingo tem mais uma etapa desse desse grandioso processo é e é isso né então a gente vai lá faltam dois minutinhos pra gente abrir pra avaliação ser liberada pra vocês lá no no Geek One então enquanto isso eu vou pedir que vocês acompanhem por aqui mesmo beleza? ela já vai ser liberada lá em dois minutinhos beleza? então vamos lá deixa eu colocar a primeira questão aqui pra vocês que é do Enem de 2018 vamos lá três minutinhos aí pra gente pensar nessa questão e aí Obrigado. 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 Será perfeito, beleza? A avaliação já está lá no Geek One. Obrigado. Beleza. Vamos lá, então. É, já vi aqui que algumas pessoas já conseguiram fazer. Já marcaram lá e tal. Então, vamos lá. Primeira questão, Enem 2018. Para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo, exatamente como mostra a imagem. E aí ele deseja fazer esse logotipo aí. Para construir tal imagem, utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algébricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico. Então, ele quer escrever o conjunto de pontos desse gráfico aí, né? E ele quer saber. Esse conjunto é dado pelos pares ordenados tais que. Então, ele quer saber sobre os pares ordenados desses pontos aí nesse plano. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Reparem aqui, né? Que essa malha, ela está de 5 em 5, né? Então, 0, 5, 10, 15 e assim por diante. O primeiro ponto, que é esse aqui, ele está bem na origem. Então, ele é o ponto 0, 0. Esse segundo ponto aqui, repare que esse é o ponto 1. Opa! 0, 0, 0. Esse é o ponto 1, 0. Esse é o ponto 2, 0. 3, 0. 4, 0. 5, 0. 6, 0. 7, 0. 8, 0. 9, 0. E 10, 0. Beleza? Esses são esses pontos aqui. Agora, quais são esses pontos aqui que formam essa reta aqui? É essa reta que nos interessa. Beleza? Quais são os pontos que formam essa reta ali? Repare que aqui é o ponto 1, 0, né? Então, esse ponto aqui vai ser o ponto 1. Esse ponto aqui... Esse ponto aqui, 2, 2. Esse aqui é o 3, 3. Esse aqui, 4, 4. E esse aqui é o ponto 5, 5. Esse aqui é o ponto 5, 5. Então, repare que os pontos que estão sobre essa reta... Os pontos que estão sobre essa reta aqui são os pontos cujas coordenadas, o x, vai ser igual ao y. Os pontos que estão sobre essa reta em vermelho são os pontos cujas coordenadas, o x, é igual ao y. Isso vai ser importantíssimo. Então, a gente sabe que o x é igual ao y. Agora, os pontos que estão abaixo dela, o que vai acontecer? Por exemplo, pega esse ponto aqui. Vamos pegar esse ponto aqui em verde. Opa! Né, gente? Esse ponto em verde ali, ele é o ponto 4, 2. Tá? Ele é o ponto 4, 2. Ou seja, nesse ponto aqui, o x é maior que o y. Se eu pegar outro ponto aqui abaixo dessa reta... Vamos pegar esse aqui agora. Esse ponto aqui. Esse ponto... É o ponto 5, 3. O ponto 5, 3. O x também é maior que o y. Ou seja, qualquer ponto que eu pegue abaixo dessa reta em vermelho, o x vai ser maior que o y. Então, a gente pode escrever isso sendo y menor ou igual a x. E de quanto a quanto varia esse gráfico, né? Esse gráfico, ele vai do 0 até o 10. Ou seja, 0, menor ou igual a y, menor ou igual a x, menor ou igual a 10. Beleza? Ou seja, letra B. Bom? Próxima questão. Essa aí é nem 2016. Vamos lá. Dois minutinhos. 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 Obrigado. 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 Beleza, vamos lá. Em uma cidade será construída uma galeria subterrânea que receberá uma rede de canos para o transporte de água de uma fonte F. Então, a fonte F está aqui. Até o reservatório de um novo bairro. O bairro está aqui. Após avaliações, foram apresentados dois projetos para o trajeto de construção da galeria. Um segmento de reta que atravessaria outros bairros ou uma semicircunferência que contornaria esses bairros, conforme ilustrado no sistema de coordenadas X e Y da figura. Em que a unidade de medida nos eixos é o quilômetro. Então, o Y aqui varia em quilômetros e o X também vai variar em quilômetros. Estudos de viabilidade técnica mostraram que, pelas características do solo, a construção de um metro de galeria via segmento de reta demora uma hora. Ou seja, se ele optar por construir aqui, passando por essa reta, ele vai cada quilômetro uma hora. Enquanto que um metro de construção da galeria via semicircunferência demora 0,6 horas. Ou seja, se ele optar pela semicircunferência, cada metro que ele andar, 0,6 horas. A urgência em disponibilizar água para esse bairro. Use 3 como aproximação para P e 1,4 como aproximação para raiz de 2. O menor tempo possível em hora para a conclusão da construção da galeria para atender as necessidades de água no bairro é D. Então, ele quer saber qual o menor tempo que eu vou gastar para construir essa galeria. Seja ela pela reta ou seja ela pela semicircunferência ali. Beleza? Como é que a gente vai começar a desenvolver essa questão? Primeiro, a gente precisa pensar. Bom, eu tenho uma semicircunferência e tenho uma reta. Numa circunferência, quais são os elementos que a gente pode ter? Bom, a gente pode ter o diâmetro, o raio, pode ter corda. Nesse caso aqui, esse segmento aqui que vai da origem até o ponto B e da origem até o ponto F são os raios, né? Porque é uma semicircunferência. Então, da origem até o ponto F, eu tenho raio. Da origem até o ponto B, eu também tenho raio. Beleza? Então, o que eu preciso descobrir para descobrir qual é essa reta? Eu preciso descobrir o raio. E como é que a gente vai fazer isso, tá? Reparem que o ponto B e o ponto F, o ponto B é 1 e menos 1 e o ponto F é menos 1 e 1. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso fechar aqui um quadrado, né? Um quadrado de lado 1. Então, aqui mede 1 e aqui também mede 1. Se eu fechei um quadrado de lado 1, esse segmento R aqui, ele vai ser justamente quem? A diagonal do quadrado. E a gente lembra que a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Se a diagonal de 1 quadrado é L raiz de 2 e esse quadrado tem lado 1, o raio vai ser igual a 1 raiz de 2 ou somente raiz de 2. Ou seja, o comprimento, né? A medida do B até o ponto F, a medida do B até o F é 2 vezes o raio, né? Então, a medida, eu vou chamar assim de F até B, ou de B até F, vai ser igual a 2 vezes o raio. O raio, a gente sabe... Opa! Que é raiz de 2. E ele mandou a gente usar como aproximação para raiz de 2 1,4, ou seja, 2 vezes 1,4. 2 vezes 1,4 é 2,8. Só que é 2,8 o quê? Ele falou que o gráfico está em quilômetro. Então, é 2,8 quilômetros. Opa! Quilômetros, tá? Ele quer... Repara aqui, ó. 1 metro de segmento via... Oh, perdão. 1 metro de galeria via segmento de reta demora 1 hora. Então, aqui, ele relacionou metro com hora, tá? Então, eu tenho que transformar esse 2,8 quilômetros em hora. E 2 em metros. Então, 2,8 quilômetros em metros é 2.800 metros. 2.800 metros, tá? Se eu tenho 2.800 metros... Se eu tenho 2.800 metros, tá? Eu vou ter... Cada metro demora 1 hora. Eu tenho 2.000... Então, eu vou colocar aqui em reta. Se o percurso for em reta, eu vou ter 2.800... Vezes 1. Eu vou demorar 2.800... Horas. Beleza? Então, se eu quiser fazer por reta, 2.800 horas. Agora, se eu quiser fazer o percurso... Utilizando a semicircunferência... Vou colocar em verde. Se eu quiser fazer o percurso... Utilizando essa semicircunferência... Fazendo esse trajeto ali. Bom... Se eu quiser fazer esse trajeto... Eu preciso calcular o comprimento dessa circunferência. Só que a circunferência aqui não está completa. Né? Eu tenho metade do comprimento. Sabemos que o comprimento de uma circunferência é dado por 2πr. Se eu quero metade... Eu divido por 2. Tá? Então, é metade do comprimento. A gente vai ter... Pr. O π... Ele mandou a gente utilizar sendo 3. Aqui, 3. E o r é... A gente sabe... Raiz de 2. E raiz de 2, nesse caso... 1,4. Então, a gente vai ficar com 3 vezes... 1,4. E o comprimento desse arco aí... 3 vezes 1,4... Dá 4,2. Ou seja... 4,2 quilômetros. De novo, o que é que eu preciso fazer? Transformar para metros. Então, 4,2 quilômetros... É igual a 4.200 metros. Se eu tenho 4.200 metros e cada metro demora 0,6... Eu multiplico 4.200 por 0,6. Então, pelo arco ali... Vou chamar assim. Pelo arco, a gente vai ter... 4.200... Vezes... 0,6... Vou transformar em fração para facilitar, tá? 6 sobre 10. E aí, eu posso simplificar esse zero com esse aqui. E aí, ficou 420 vezes 6. 420 vezes 6... 2.520 horas. Ou seja... O trajeto mais rápido dele construir é o trajeto em arco... E ele vai demorar 2.520 horas. Letra B. Beleza? Vamos lá. Próxima. 2.520. 2.520. 2.520. 2.520. 2.520. 3.520. 3.520. 3.520. 3.520. 3.520. 5.520. 5.520. 5.520. 5.520. 5.520. 5.520. 5.520. E aí E aí Beleza, vamos lá. Um jogo pedagógico utiliza-se uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo. Os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio de uma equação de circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale dois pontos. Se o tiro for dado por meio de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale um ponto. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados. A é 0,4. O B aqui que faltou é 6 e 4. O B, na verdade, está um 6, né? É 4 e 4. O 6 é 4,0. O D é 2 e 2. E o E é 0,2. Passando pelo ponto A, qual equação forneceria a maior pontuação? Beleza? Então, se for uma reta, ele marca um ponto. E se o gráfico passar por uma circunferência, cada ponto vale dois pontos. Beleza? Então, vamos lá. O jeito mais fácil da gente trabalhar essa questão é trabalhando com as alternativas. Na primeira alternativa ali, a gente vai ter x igual a zero. Ou seja, ou seja, deixa eu fazer aqui, a gente vai ter essa reta aqui. Teremos essa reta em vermelho. Então, vai passar pelo ponto A, né? Se é uma reta, cada ponto diferente da origem, eu tenho um ponto. Então, ele vai passar pelo ponto E, um ponto, pelo ponto A, dois pontos. Então, se ele fizer essa trajetória aqui, seguindo uma reta, ele terá dois pontos. Tá? Dois pontos. Se ele escolher y igual a zero, se ele tiver y igual a zero, ele vai ter essa reta aqui. Só que quantos pontos ele consegue obter aqui? Né? Na verdade, nenhum ponto. Por que nenhum ponto, Matheus, se ele passa pelo ponto C? Porque ele falou que precisa passar pelo ponto A. Tá? Cadê? Tá? Ele precisa passar pelo ponto A. Ou seja, essa reta aqui não está passando pelo ponto A. Então, ela... Eu não consigo obter nenhum ponto. Zero pontos. Tá? Terceiro caso ali. x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 16. Isso ali é uma equação de uma circunferência, certo? Se é a equação de uma circunferência, eu sei que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Ou seja, o raio dessa circunferência vai ser 4. Né? Só extrair a raiz quadrada de 16. Então, se o raio é 4 e ela tem centro na origem, né? Zero, zero. Ela está aqui. Ela vai fazer esse percurso aqui. Então, ela vai passar pelo ponto A e pelo ponto C. Como é a equação de uma circunferência, cada ponto que ela passa, 2 pontos. Então, se ela passou por 2 pontos, ela vai ter 2 vezes 2, 4 pontos. Beleza? Agora, a letra D. Letra D. Deixa eu fazer em preto. Vou fazer em preto. Tá? Também é uma circunferência. Só que o centro dela já não está na origem, né? O x é zero e o y é 2. x, 0, y, 2. Está aqui sobre o ponto E. O centro dessa circunferência está no ponto E. Tá? O raio dela. Só extrair a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, 2. Tá? Então, o raio dessa circunferência é 2. Ou seja, ela vai fazer esse trajeto aqui. De raio 2. Tá? Se ela faz esse trajeto, ela passa pelo ponto A e pelo ponto D. Passando pelo ponto A e pelo ponto D, né? Cada ponto, dois pontos. Então, ela também vai ter 4 pontos. E por fim, a última. A última questão, a última alternativa. Aonde que está o centro dela? Deixa eu fazer em verde. O centro dela vai estar no ponto 2. x, 2, y, 2. Então, o centro dela está no D. Tá? Qual é o raio dela? Raiz quadrada de 8. Opa, Matheus. Raiz quadrada de 8 não é um número exato. Mas a gente sabe que a raiz quadrada de 8, a gente pode escrever sendo 2 raiz de 2. Isso aqui lembra o quê? 2 raiz de 2. O número multiplicado pela raiz de 2. Poxa, o número multiplicado pela raiz de 2. Volta aqui no exercício anterior. Nesse aqui. Da onde surge o raiz de 2? Aqui, ó. Diagonal de um quadrado. Então, é diagonal de um quadrado de lado 1. Tá? Perdão, 2 raiz de 2? O lado é 2. Então, é diagonal de um quadrado de lado 2. Ou seja, o raio dessa circunferência é diagonal de um quadrado de lado 2. Eu posso sugerir esse quadrado aqui. E a diagonal desse quadrado vai ser o meu raio. Então, esse segmento aqui, DB, é o raio. Tá? É o raio da minha circunferência. Qual circunferência? Essa aqui que eu vou traçar agora. Passando pelo C. E chegando até o B de novo. Tá? Então, essa circunferência, ela passou pelo ponto A, B e C. Ou seja, 3 pontos. 3 vezes 2. 6 pontos. Ou seja, se ela opta pelo último trajeto, né? Se ela opta por essa circunferência, ela era o trajeto que ela ia conseguir. Mas pontos alternativa é. Beleza? Para finalizar com vocês, vou fazer a última questão. Então, nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução em termos de qualidade de imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia. Buscando levar esses benefícios a três cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão, que envia o sinal às antenas A, B e C, já existentes nessas cidades. As localizações das antenas estão representadas no plano cartesiano. Então, eu tenho aqui o plano cartesiano e as antenas ali. O que ele quer saber? A torre deve estar situada em um local equidistante das três antenas. O local adequado para a construção dessa torre corresponde ao ponto de coordenadas. Então, vamos lá. Então, ele quer saber um ponto que esteja a uma mesma distância das três torres. O que eu vou precisar calcular aí? Distância entre pontos. Tá bom? Primeiro, eu vou calcular a distância entre os pontos A e B. A distância entre os pontos A e B, repare que eles estão sobre o mesmo eixo que X, né? Eles são paralelos ao eixo X. Então, eu posso fazer da seguinte maneira, né? O ponto B, ele está no X, 70. E o ponto A está sobre 30, né? No X. Quando isso acontece, eu posso subtrair os pontos e encontrar o ponto médio, né? O ponto médio aqui vai ser, no caso, 70 menos 30. Perdão. 70 mais 30. 100, né? 100 dividido por 2, 50. Tá? Igual o Alandson falou lá. Como é que eu encontro o ponto médio? É a média aritmética dos pontos dados, tá? Então, eu tenho aqui a média aritmética desses pontos. 70 mais 30, 100. Dividido por 2, 50. Ou seja, a torre, eu sei que ela vai estar sobre o ponto X, 50. Ou seja, aqui. Ela vai estar sobre esse ponto aqui. Quando o X for 50, sobre essa reta. Beleza? Com isso, a gente já pode excluir a letra A, letra B e letra C. Ou seja, o Y vai ser 20 ou o Y vai ser 30. É isso que eu preciso descobrir. Então, eu vou ter aqui, sobre essa reta, um ponto P. Deixa eu fazer de outra cor. Eu vou ter aqui, sobre essa reta, um ponto P. Que eu não sei onde ele está. Tá? Mas eu sei que a distância do A até P tem que ser a mesma distância do C até o P. Tá? Então, a distância do A até o P tem que ser a mesma distância do P até o C. Beleza? Como é que a gente calcula isso? Né? Distância do A até o P. Distância do A até o P. É a raiz quadrada... Cadê os pontos? 50, né? O P é 50 menos 30 ao quadrado. O P é 20 ao quadrado. O P é 20 ao quadrado. O P é 20 ao quadrado. 400. Então, é a raiz quadrada de 400. Mais... Isso aqui é um produto notável, né? Y ao quadrado. Menos 40Y. Mais 400. Então, essa é a distância do A até o P. Deixa eu organizar aqui as informações iguais, semelhantes. E vai ficar... A gente vai ter raiz quadrada de Y ao quadrado menos 40Y mais 800. Então, essa é a distância do A até o P. Agora, a distância... Do P... Do C até o P. Então, a distância do C até o P. É a raiz quadrada de 60 menos 50 ao quadrado. 50 menos Y ao quadrado. Então, a distância do C até o P. É a raiz quadrada de 60 menos 50, 10. Dez ao quadrado, 100. Então, é 100. Mais... Isso aqui, quadrado do primeiro. Então, 2.500. Mais... Ou mais, não. Perdão. Menos. Menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Então, menos... 100. Vou colocar a bolina. Menos 100. Menos 100Y mais Y ao quadrado. Então, a raiz quadrada disso tudo aqui. Então, a distância de C até P é 2.600. A raiz quadrada de Y ao quadrado menos 100Y mais 2.600. Tá? E a distância precisa ser igual. Então, isso aqui, a distância de A até P, tem que ser igual à distância... De C até P. Então, vamos igualar essas duas expressões, tá? Então, a raiz quadrada de Y ao quadrado menos 40Y mais 800. 2.600 igual a raiz quadrada de Y ao quadrado menos 100Y mais 2.600. Tá? Raiz quadrada de ambos os lados. Posso simplificar. Então, some. Some. E o que sobra para a gente? Y ao quadrado menos 40Y mais 800 igual a Y ao quadrado menos 100Y mais 2.600. posso, de novo, de novo simplificar Y ao quadrado. Aqui, ó. Simplificando Y ao quadrado, o que sobra? É... Letra para um lado e número para o outro, né? Então, a gente vai ter... Menos 40Y mais 100Y é igual a 2.600 menos 800. Então, 60Y é igual a 1.800. Y é igual a 1.800 dividido por 60. 1.800 dividido por 60, 30. Ou seja, o X é 50 e o Y é 30. Alternativa letra E. Beleza? Por hoje, a gente encerra por aqui, tá, pessoal? Muito obrigado a todos, tá? Foi maravilhoso estar com vocês a todo esse período. Desejo a todos no domingo uma excelente prova. E façam com muita calma, tá? E muita atenção. Valeu, galera? Um abraço e até!